Olá amigos e amigas, hoje eu trago para vocês esse centro de mesa medindo 50 cm de circunferência, é criação minha, a flor tem no youtube, está como flor IP, utilizei o barbante fio 10 na cor cru e agulha 4,5 para flor e para o acabamento utilizei a agulha 3,5 o barbante é fio 6 coloquei essa pérola para dar um charme a peça, eu espero que vocês tenham gostado, se você não é inscrito no meu canal se inscreva e para você que quer me seguir nas redes sociais os links está na descrição desse vídeo bem como para quem quer adquirir a peça o link da loja do elo 7 e mercado livre está na descrição, obrigada e até a próxima!